Falando de saúde, vamos falar agora com o Dr. Eduardo Miranda, que está de volta com dica bacana para você. Boa noite, doutor. Boa noite, amigos. JR23, Samuel Sintra, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre ombro congelado, também chamado de capsulite adesiva. É uma condição clínica que se caracteriza pela presença de dor e redução progressiva dos movimentos do ombro. O problema acomete cerca de 2% a 5% da população geral, principalmente mulheres entre 40 e 65 anos. A ciência ainda não atribuiu uma causa específica para o surgimento da condição. Quando o ombro congela, ele passa por três fases importantes. A primeira é a fase inflamatória, que pode durar até três meses. Dor, dificuldade em movimento, dor para deitar em cima do ombro, são sintomas típicos desta fase. A segunda fase é a de congelamento. Essa fase pode durar de três a nove meses, sendo caracterizada pela redução gradual dos movimentos em todas as direções. O descongelamento, que é a terceira fase, é quando a dor finalmente cessa, porém ainda persiste um sintoma de rigidez de forma significativa, esse quadro podendo durar até dois anos. O diagnóstico deve ser feito pelo profissional de saúde, feito com base na história clínica, nos exames clínicos e também nos achados de imagem. Então, essa avaliação é realizada para descartar também outras condições similares, como a osteoartrose, tendinite calcária, por exemplo. Como é o tratamento fisioterapêutico? Ele é realizado através de exercícios, associado à terapia manual e com a ajuda de recursos, como o laser, por exemplo, e deve ser feito por um período de seis meses. O tratamento é lento aqui, não tem como ser muito rápido, então por isso paciência do paciente, a paciência do próprio fisioterapeuta, mas no final tudo acaba dando certo com bons resultados. Então é isso, até o próximo vídeo pessoal, uma boa noite a todos. E o próximo vídeo já tem data e horário marcado. Na próxima quinta-feira você encontra o Dr. Eduardo Miranda aqui no JR23, também com dicas sempre muito relevantes.